Um pequeno problema técnico aqui, tem dois vídeos que eu ia mostrar, mas eu passo depois para vocês os links. Tem um que eu vou até mostrar sem som, até porque não tem som. E a gente já ganha tempo, porque esse conteúdo é bem vasto, bem grande, então eu vou sair clicando, vou passar um slide atrás do outro, depois na hora das perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar, ou até interromper também a apresentação, mas a ideia é ser uma apresentação bem dinâmica, com muito conteúdo. Quando eu falar design responsivo e opções de menu, eu vou acelerar bastante, porque eu não quis retirar para ficar o material para vocês depois, mas tem que dar uma acelerada, senão não vai dar tempo. Eu sou Horácio Soares, trabalho com web desde 97 e sou especialista em acessibilidade, usabilidade, design, arquitetura da informação, experiência do usuário como um todo, trabalho com isso. Em primeiro lugar, então, por que o mobile? Por que essa modinha do mobile? Bem, se vende mais iPhone do que se nasce crianças no mundo. Quer dizer, na verdade é muito mais do que isso, se você considerar os outros players, se vende muito mais dispositivos do que nasce crianças no mundo. E o crescimento mundial é exponencial. A gente vai falar um pouquinho aqui de estatísticas, eu tento até tirar um pouco isso da apresentação, mas estatísticas são voláteis demais, elas com mês já são velhas, e todos os chutes, todas as previsões estão errando de muito e para baixo. Então, mas de qualquer maneira, só para ter uma ideia disso aí, a gente tem mais escova de dente, mais celulares no mundo do que escova de dente. Eu tenho 4 bilhões de dispositivos móveis e eu tenho 3 bilhões de escova de dente no mundo. Eu só tenho mais celular do que escova de dente. Só para ter uma ideia do potencial, do poder que o mobile impõe nas nossas vidas, 70% das pessoas que fazem algum tipo de busca, produtos, serviços ou algum telefone, etc., no celular, ligam e menos, ou procuram ou fazem algum tipo de contato com a empresa em menos de uma hora. No mundo tradicional isso leva um mês. Então se o cara procurar alguma informação sua, não encontrar, perdeu. Uma estatística americana, em 2009 eu tinha 85% das pessoas tinham celular, e 31% acessavam a internet. Eu tinha esse contexto, essa figura saiu no Face essa semana, eu já aproveitei. E eu tenho o seguinte contexto, em 2012, 88% e o crescimento de 55% das pessoas que têm celular nos Estados Unidos hoje acessam a internet. E eu tenho esse contexto. É um contexto até preocupante, assustador. Onde pessoas de 18 a 24 anos checam o celular a cada 5 minutos, 18 a 24, a cada 15 minutos. E? Enfim, todo mundo em geral, em torno de 30 minutos, você checa aí o que aconteceu no seu mobile. No Brasil, tem um estudo do Google que já está totalmente desatualizado, porque é de maio de 2012. Imaginando aí o uso do brasileiro, do smartphone, usando o smartphone, eu tenho como um item indispensável. Quem aqui nunca levou para o banheiro o seu smartphone? Levante a mão agora. Nunca levou? Pô, cara, você... Então eu vou estudar o seu caso, de vocês dois aí, porque o resto não levantou, inclusive eu, porque é complicado. Enfim, a gente está num contexto totalmente novo, onde o mais improvável é provável. Talvez o cara, quando desenhou isso aí, ele achou que seria impossível isso. Certamente isso já existe. Não com esse diálogo, mas já existe. Quer dizer, os smartphones estão transformando a forma como a gente consome. Em todos os locais, os mais improváveis possíveis. Está ajudando a gente a encontrar as coisas, a navegar, inclusive a perder a vida em função disso também, né? Eu tenho um consumidor se transformando, se modificando. Quem não conhece aqui o caso do seu mercado na Coreia do Sul, onde as pessoas não têm tempo de fazer compras. Então no metrô você tem um supermercado, onde as pessoas tiram foto dos produtos e quando chegam em casa a compra está lá. Porque as pessoas não têm tempo a perder, então usam o tempo no metrô para fazer compras. Ou seja, tudo está sendo marcado, está sendo rotulado, de alguma maneira vai ser escaneado. Inclusive, enfim. Então os smartphones ajudam a gente a entrar em contato com o público como um todo. Entendendo um pouquinho como é que é o consumo, como é que é o uso do smartphone no Brasil, eu sei, 39% no banheiro. O ambiente nerd é quase 99%, tirando vocês dois, o resto todo acessava no banheiro. Você tem assim, 52% das pessoas acessam o celular durante as conversas. O negócio está ficando antissocial, né? Enfim, na fila do banco, assistindo televisão, em todos os lugares a gente está vendo esse tipo de consumo. E o consumo é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Estatística no Brasil, eu vou copiar aí o Lully, Lully Harifada. Cara, a estatística no Brasil tinha que ser um gifé animado, porque coisa com o dia vai ficar desatualizado. Então você tem isso no final do ano passado, você tem aí as vendas aumentaram de tablets 200, quase 300%. Uma coisa muito grande. No mundo, deveriam ter vários gifs animados. E você tem a previsão que no final desse ano, você vai ter aí, o principal acesso à internet vai ser dispositivos móveis, em detrimento dos PCs, desktop, etc. Ainda, nessas estatísticas, 74% das pessoas que usam o smartphone durante uma compra, então o cara está no mercado, está no supermercado, está num shopping, está viajando, ele usa o celular, 74% das pessoas usam o celular para poder pesquisar. E dessas, 79% resultam em compra. Você tem ideia do que é isso? Bem, vamos entender um pouquinho então quais são as capacidades, qual é esse novo mundo do mobile em relação ao desktop. Primeiro, eu tenho o GPS, que é uma coisa bem poderosa. Eu comecei até a passar esse filme, é um filme que ganhou o prêmio em Cannes de melhor game. Então o garotinho recebe lá o... Vou passar rapidinho, só um pedacinho para vocês verem. O garotinho recebe do pai aí o seu iPhone e vai acompanhando exatamente o mesmo caminho do pai via GPS e interagindo com o que existe no caminho, coletando pontes, podendo depois trair um joguinho e ocupa a criança no banco de trás. Depois ela pode compartilhar isso em redes sociais, no seu grupo de amigos, etc. Bem, eu tenho um acelerômetro, aquela coisa de você poder virar, giroscópio e tem um vídeo bem bacana, que está... é um programinha chamado Magic Plan, que está liberado para iOS como um todo, é de graça, onde qualquer um pode ser arquiteto. Você com um dispositivo, você consegue fazer a planta baixa de qualquer lugar, usando os sensores e os recursos do smartphone. Então é uma coisa sensacional, as possibilidades são infinitas, os recursos são praticamente ilimitados aí nas possibilidades. Depois vocês podem ver esse vídeo com calma. Eu tenho Bluetooth, eu tenho... Eu posso interagir com o áudio, com o vídeo, com a imagem. Aí é um vídeo também pequenininho que mostra... As pessoas podem comprar agora tirando foto, que depois as pessoas... Uma moça vai atrás e vai atrás da outra tirando foto do sapato para poder saber onde ela comprou o sapato, a bolsa. Isso não está muito longe de acontecer, não. Eu tenho o rádio, o NFC, que já vem aí nos... É uma coisa que tem uma tendência a até substituir depois o código de barra, quando isso fica mais barato e mais disseminado. Eu tenho N sensores. Eu estou em qualquer hora, em qualquer lugar, nos contextos mais improváveis como esse aí mesmo. É uma maneira de eu interagir diferente. O mobile tem uma ótima compatibilidade com o HTML5. As atualizações são frequentes. Beleza. Então, esse é um mundo maravilhoso do smartphone. Vamos ver um pouquinho, então, quais são as limitações desse dispositivo. Primeiro, é aquela história de... Eu estou fritando peixe e estou olhando o gato. Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você tem um contexto de um olho e um dedo gordo. Pois é, o dedo é gordo e não tem ponteiro no final. Nem tem feedback. A Rachel Heeman é uma pesquisadora da Nokia que tem um livro bem bacana, que é o Mobile Frontier. Ela faz a seguinte analogia. Ela fala que desktop is like diving. Ou seja, é um mergulho profundo. Enquanto no Mobile, é um mergulho como se fosse um snorking. É um mergulho superficial. Aí eu pergunto para vocês. O que todos querem? O cara que mergulha profundo ou o cara que mergulha na superfície? O que os dois públicos estão fazendo? Oi? Vendo peixe. Os dois querem ver peixe. Obviamente que um vai ver peixe com uma qualidade melhor. É o cara que está no fundo. Mas o cara lá em cima também quer ver peixe. Então, independente. Se a gente está acessando um dispositivo no celular, num tablet, num desktop, você quer ter acesso às mesmas informações, aos mesmos recursos, ao mesmo tudo. Mesmo que eu tenha que com isso, talvez tenha uma qualidade um pouquinho inferior. Como é que acontece no desktop? Eu tenho tela grande, eu tenho energia de sóbrio, eu tenho uma rede, quando as operadoras deixam, bem consistente. Eu tenho um teclado amplo, um mouse, eu tenho uma cadeira confortável, eu tenho uma mesa deliciosa. E o mais importante de tudo, eu tenho café. Pois é, a gente está num ambiente onde a gente está com conforto, eu tenho concentração, não tem barulho. Eu posso fazer as coisas com calma, eu tenho tempo. Então, esse é o antigo contexto. Até no mundo real, hoje, eu já não uso mais isso. Eu trabalho com computador em todos os lugares da casa, mesmo sentado na mesa. raramente, quando eu estou com problema na coluna, que eu sento. Mas não é assim também, não é essa ergonomia toda. E no contexto mobile, bem, para começar, 60% das pessoas, usuários aí, falam que esperam que o site mobile carregue em até 33 segundos ou menos. Ou seja, o cara tem 3 segundos para carregar o seu site e entender o que ele faz, o seu aplicativo, para poder usar. Então, se demorar mais do que 3 segundos para carregar, esquece. Como a gente fala no Rio, perdeu o Playboy. Já era. E 34%, enquanto esperam em 5 segundos ou menos, enfim, acabam abandonando a página aí. E eu tenho a tela pequena, eu tenho a bateria extremamente complicada. Quem tem iPhone sabe que se usar os recursos todos ligados é menos de um dia. Metade de um dia ele já foi. A rede é totalmente inconsistente. Às vezes quando vem uma pessoa assim, tentando procurar alguma coisa para acessar, para ver se acha um pontinho perdido por aí, para ver se consegue acessar, né? É a história do dedo gordo sem feedback, né? Sem ponteiro. Eu tenho sensores que funcionam ainda de forma inconsistente. Então, eu tenho esse contexto aqui, onde o cara está no meio da confusão, a tela é pequena, ele tem luz direta, ele está com barulho e ele não consegue se concentrar, ele tem o dedo gordo. É nesse contexto que o cara não pode errar. Quando você vai entrar com a senha dele, ele não pode errar a senha. Então, a senha não tem que ter mascarazinha. Aliás, para que serve aquela máscara na senha? Alguém sabe me responder? Aquela máscara, aquele asterisco na senha. Para que serve aquilo? Para segurança? Não. Para segurança não é nada. Serve para... É um aspecto da segurança, mas não é a segurança interna. É para ninguém atrás de você copiar a sua senha. Então, quando você for incluir uma senha, a senha tem que estar amostra para você não errar, porque no contexto desse a gente erra. E se travar alguma coisa... Eu tinha um aluno que falou que ele errou em um shopping e ele errou três vezes a senha no seu home bank. Ele estava em outra cidade. Ele errou a primeira, na segunda ele tomou cuidado, na terceira ele tomou muito cuidado. Mesmo assim, errou, travou, ele teve que tirar dinheiro no caixa do banco. Então, a gente não pode fazer com que nossos usuários errem. E menos ainda no contexto mobile. Se você irritar o cara no banco, você pode até continuar sendo um cliente no banco. Mas em outro tipo de serviço, você perde imediatamente aquele cliente. Então, ainda colando do Lully aí, gostaria de eu ter inventado essa frase, mas foi ele. Nesse mundo mobile, todos nós somos daltônicos e temos mal de Parkinson. Pois é. A gente tem problema de contraste, a gente está em movimento. É um contexto totalmente novo, onde eu tenho que levar em consideração o ambiente, o tempo, a cultura e a quantidade ampla de dispositivos. Eu tenho outras limitações, que é a capacidade de armazenamento e processamento, que é muito inferior ao desktop. E tenho também que as aplicações HTML5, apesar da compatibilidade, são muito mais lentas ainda que no desktop. E eu tenho 80% de perda de espaço. Aí eu pergunto para vocês, isso é bom ou isso é ruim para o negócio? Hein? Ruim? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Quem acha que é bom para o negócio, levanta a mão. É mais da metade, não tem o final formado. Bem, isso é ótimo para o negócio. Por quê? O que obriga a gente a priorizar, a focar naquilo que realmente é importante. A gente pergunta, quem aqui não gostaria de jogar fora 80% de algum site que você visita? Eu não estou falando do R7, nem do UOL, nada disso não, tá gente? Pelo contrário. Sim, se você pudesse, você jogava fora. Quando você entra no home bank do seu banco, o que você quer ver de cara? Login, senha, acabou. Mas nada além disso. Bem grande. Para eu não errar. Para eu não perder tempo para carregar logo. Então, não dá para colocar uma imagem de fundo de 500k para um banco que vai abrir lá em Kixeramubim, o cara não vai baixar em rede de escada, ou cara para caramba. Eu tenho o exemplo do quem tem Flickr aí. Antigamente, todo mundo levantava a mão. Acho que quase ninguém tem, né? Mas enfim. Quantas opções de menu vocês usam no Flickr? Quantas opções de menu você usa no Flickr? É você mesmo, cabeludo? Tu usa uma, duas, cinco, dez, vinte? Cinco? Levanta a mão. Quantas? Bem. Dez? Tá. São 60 opções no menu que servem para você não encontrar o que você procura. Só isso. Só serve para você não achar aquilo que você procura. Ponto final. Né? A versão mobile tem sete opções. Tem alguma coisa errada, né? Se eu pudesse, eu fazia isso em quase todos os controles. Ou seja, para fazer isso, os caras tiveram conhecimento, um trabalho de pesquisa gigante, para entender quais eram as reais necessidades dos usuários, para que eles colocassem aquilo que realmente era importante. Então, a gente tem que ver o seguinte, o mobile está vindo para ajudar o desktop a salvar a vida dele, porque ele está no CTI. Os nossos sites estão no CTI e precisam ser melhorados. A oportunidade é agora com o mobile. Então, sim, as restrições são ótimas para o negócio. Mas tem que tomar cuidado, porque eu estava, por exemplo, eu estava no ponto de ônibus, eu estava vendo o endereço de um livro para eu entregar, no PagSeguro, aí eu carreguei o PagSeguro, pô, legal, tem versão mobile, eu nem sabia que tinha. Putz, login e senha, e-mail e senha, perfeito. Coloquei lá, dou o ok, putz, ele me deu feedback, ótimo, porque quando eu aperto o botãozinho de ok, ele não me dá feedback, eu fico apertando aquele ok até, não, ele me deu feedback, eu parei de apertar, para não sobrecarregar o negócio. Carregou, veio com a informação que eu queria, o extrato, ótimo, apertei o extrato, veio o nome do cara que acabou de comprar, legal, apertei o nome do cara, e nada. Para que serve eu ter o nome do cara, que acabou de comprar um livro, se eu não tenho o endereço dele, eu estou na rua para entregar o livro? Estava indo nos correios, eu disse a isso. Complicado, então, se tem lá, aí tinha lá, acesse a versão completa, ou seja, eu estou com a versão inútil, no mobile, e eu acesso a versão completa, no desktop, dessa maneira. Só quando a gente vê assim, acesso a sessão completa, a gente tem a ideia, putz, esse mobile não serve para nada. Vou direto para o desktop, vou apanhar no desktop. Ok, no desktop eu tenho essa, eu tive que usar essa interface para conseguir alguma coisa, sendo que, no desktop eu tive uma experiência muito maior, muito mais rica, onde eu tinha todas as informações. Então, a gente vive no mundo, que é assim, esse é o nosso desktop, e esse é o nosso mobile, muitas vezes. Então, eu tenho que achar o meio termo. Bem, vamos falar então do que a gente veio aqui, que são os caminhos do design mobile. Bem, mas antes, deixa eu falar de algumas coisas. Vai chegar lá. Antes de falar de mobile, a gente tem que entender, para quem a gente projeta, a gente tem que entender, quem não é o nosso usuário, quem são as pessoas que vão usar, por quê, quando, aonde, como, para quê, né? Aí eu pergunto, o que os nossos usuários esperam da gente? Eles esperam dos nossos sistemas, das nossas aplicações, das nossas soluções mobile. Eles esperam felicidade. Não, não é essa a felicidade. Também não é essa a felicidade. Essa é a felicidade. Essa é a experiência perfeita. A felicidade não está, putz, consegui pagar a minha conta, o cartão de crédito do banco, estou muito feliz. Não. É você não levar mais do que o tempo que você acha, mais do que o suficiente para fazer aquela ação. Então, assim, se você levar mais do que cinco minutos, para pagar uma coisa no cartão de crédito, no teu banco, você vai ficar como? Infeliz. Ele falou infeliz. Né? Mas é claro. Então a gente deixa, a gente sai do estado de, putz, eu estou bem, eu estou feliz, para caracas, eu estou perdendo meu tempo nessa jossa. Então não é assim. A gente tem que ganhar tempo. Nosso usuário sente diretamente isso. Porque a gente não projeta a experiência. A gente tem que se preocupar com isso. A gente projeta para a experiência. Então, não é a nossa experiência. A gente tem que observar a experiência das pessoas que vão brincar. Né? Então falando um pouquinho de UX, para quem não é de UX, né? O UX é a qualidade da experiência de uma pessoa interagir com algo que foi projetado. O que as empresas esperam em contrapartida? As empresas querem faturar, querem grana. Mas como elas fazem isso? Só com qualidade. Né? Qualidade de atender aos desejos, necessidades, expectativas dos nossos clientes. Como eu faço isso? Acertando o tiro certo no alvo certo. Não tem outra maneira. Com estratégia. Né? A estratégia é uma conspiração para as coisas acontecerem, funcionarem, para o sucesso. Né? Só que a falta de estratégia é o que acontece por aí. A gente desenvolve o site e fica nessa situação. Porque ninguém planeja nada, ninguém pesquisa nada, ninguém faz nada. Né? Aí a grande pergunta, para onde vamos? Você é agência ou desenvolvedor, né? Aí teu cliente pede, pô, eu preciso, pego teu táxi, eu preciso ir para tal lugar. Eu acho que eu vou para tal lugar. Qual caminho que eu pego? Ah, não, pago em qualquer caminho. Enfim, tem duas situações. Uma, o cara não sabe para onde quer ir, ele manda você andar aí e vai mandar você parar em algum lugar. Em outra situação, ele acha que quer ir para tal lugar, você leva ele para lá e não era aquele lugar que ele queria. Nas duas situações, quem vai ser ocupado é você, que não entregou o que o cliente queria. Mas por que que não entregou? Porque eu não sabia onde atirar, eu não sabia qual era o alvo do cliente. Né? A história da construção da mesa. Vamos construir a mesa rápido, pessoal, vamos embora. Alguém pergunta, mesa de quê? Sinuca, ping pong, futebol de botão, carteado, computador, reunião, escritório, centro, jantar, cirurgia, autópsia. Isso não interessa, meu filho, vamos lá fazendo logo essa mesa e depois a gente vê para que serve. Né? E são as pirulazinhas ali dos venenos, a zap, a suma se possível, é tudo para ontem. Que é para ontem, nunca vai ter qualidade, nunca vai atender. Né? E o resultado que a gente tem disso aí é retrabalho, é perda de tempo, é desgaste do lucro, desgaste da imagem da empresa, do relacionamento com os seus clientes. Né? Então, o desafio é você identificar quais são os problemas. Então, vou ter uma historinha aqui, que era a historinha do meu pai, do livro dele, O Tiro e o Alvo, né? Que era o seguinte, tem duas velhinhas, precisamos automatizar a contabilidade. Aí o cara pergunta, por quê? Porque eu preciso do balancete no dia 5 e não no dia 15. O cara chato pra caramba, não tem o que fazer, por quê? Né? Porque eu preciso da conta X, do balancete até o dia 5. Por quê? Porque eu preciso calcular aí o valor das reservas até o dia 7. Por quê? Porque eu preciso informar o Banco Central no dia 8. Por quê? Pô, senão a gente vai ser montado. Eu pergunto pra vocês, eles precisam automatizar a contabilidade? Provavelmente não. Uma mudança de processo é resolver isso. Mas, se eles forem automatizar a contabilidade, vai ser com esse, um dos objetivos certamente vai ser esse, pra o cara receber essas informações antes. Porque é bem provável do cara automatizar e não ter essa informação a tempo. É o que acontece por aí. Um caminho interessante é essa empresa de UX, lá do Reino Unido, onde eles têm um briefing online pra quem quiser usar. São, assim, umas 50 perguntas que a gente tem que fazer pro cliente antes de começar a trabalhar. Cara, qual é o teu budget? Qual o tempo que tem que ser entregue isso? Por quê que tem que ser entregue isso? Quem toma a decisão? O que que funciona no seu projeto atual? O que que não funciona? O que que funciona na concorrência? O que que não funciona na concorrência? Dá o exemplo de um site de algo que você acha como um paradigma interessante. São informações que você precisa entender e perguntar. As crianças perguntam por quê porque elas querem saber, conhecer as respostas verdadeiras. Quem não pergunta não quer a resposta. Sem respostas. O grande problema e o segundo desafio é, caramba, os objetivos da empresa são de Marte e as necessidades dos usuários são de Vênus. Então tem objetivos da empresa. Cara, a empresa precisa de mais clientes. Ela precisa que os caras visitem mais o site. quer aumentar a margem de lucro, aumentar a audiência do público, querem diferenciar a sua marca, querem aumentar o ROI, querem os clientes que passem a gastar mais, estão à procura de novos canais e querem aumentar o seu market share, a sua fatia de mercado aí. E as reais necessidades dos usuários, que querem qualidade, simplicidade, usabilidade, facilidade, acessibilidade, portamento. e os caras querem facilidade, né, a preços convidativos, com custo-benefício decente. E o grande desafio é, cara, como é que eu faço para juntar essas duas coisas? E esse exemplo aí é um exemplo como não deve ser feito. Na bola da esquerda, você tem os elementos que tem na página inicial de uma universidade, na homepage da universidade. Na bola da direita, eu tenho os elementos que os alunos gostariam que tivessem na página inicial dessa universidade. E o que existe ali de interseção é o nome da universidade. Só isso, mais nada. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio não é fácil. E o único caminho é modelagem participativa. É você juntar os stakeholders, as pessoas que têm que envolvidas nesse processo, inclusive o cliente, e definir os seus requisitos juntos. Você ganha muito com isso. Porque quando todo mundo define junto, você tem um escopo muito melhor de definir. Os requisitos não são esquecidos, não tem retrabalho, e você tem comprometimento de todas as áreas da empresa. Todo mundo vai ter o seu DNA na empresa. Então, ninguém vai ter inveja do projeto. E detalhe, lá no final, aquele diretor de marketing não vai querer dar a dedadinha dele para cagar o projeto. Não, ele não pode. Ele já assinou lá atrás, ele participou nas escolhas de requisitos. Ele não pode mais mudar. Nem o cliente. Um case perfeito de equilíbrio é esse caso da Charming. A Charming é uma vende de papel higiênico e lenço umedecido nos Estados Unidos. Os caras dizem, cara, queremos fazer um buzz aí no mobile. Quero conhecer mais mil clientes, quero que a minha marca fique reconhecida e quer opção de coisas. Milhões de objetivos. Aí os caras, ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar. Observar mais do que perguntar. Porque quando a gente pergunta, Serra, você tira a meleca? Não, eu não tiro a meleca em público. Só que quando você observa ele, você vê que ele tira a meleca em público, né? Aí os créditos do Eric Fileno aí, meu camarada, eu sempre colo essa, é muito bom esse slide. Ou seja, então a gente tem que observar a realidade. Então, observando um dos públicos alvos aí da Charming, que é a dona de casa que leva o seu filho para as compras no Estado americano, lá no, enfim, nos Estados Unidos, você, o cara percebe que em frente ao Marte o cara está trocando a fralda. Tem uma coisa errada, né? Ali tem banheiro lá dentro. Por que ele está fazendo isso? Porque o banheiro é podre. Só por isso, né? Então, caramba, descobriu um problema. Você está rico. Você está rico de clientes, você está rico de dinheiro, você está rico. A nossa grande dificuldade é identificar um problema. Quando a gente identifica um problema, a gente resolveu o nosso problema. Porque quando você descobriu um problema, você descobriu o alvo. Você sabe aonde você tem que partir, onde você tem que atacar, né? Então, identificando o problema, eles lançaram esse aplicativo para iOS e para Android. O aplicativo era o seguinte, é uma rede social onde as pessoas diziam o banheiro está limpo, o banheiro está mais ou menos, o banheiro está podre. Com isso, os caras conseguiram fazer com que quase todos os clientes deles baixassem esse aplicativo porque eles juntaram utilidade. Tem duas palavras-chave no desenvolvimento de soluções. Se você conseguir juntar as duas, você está muito rico. Que é utilidade com entretenimento. Nesse caso, o cara conseguiu utilidade. Algo útil para a sociedade, ainda ajudando a conscientizar os lugares para limpar, porque ninguém quer estar com os seus lugares marcadinhos de vermelho. E você sabe exatamente onde o seu cliente está, que horas, fazendo o quê, como, por que e onde. Então, é muito bacana. É uma brincadeirinha para contar aí. Bem, aí, uma perguntinha. E como andam a qualidade dos nossos sites desktop? Bem, esse site é um site super conhecido dos Estados Unidos. Eles fizeram uma grande pesquisa e viram o seguinte. Cara, o usuário não aguenta mais tanta interação, tanta preencha aqui, faça aquilo. Não, eles querem poder acessar sem ninguém obstruir. Eles não querem ser obstruídos. A verdade é essa. A gente quer coisas mais simples. Será que isso é verdade? Sites codificados em 99 funcionam melhor no iPad do que os sites desenvolvidos agora em 2013? Isso é verdade, gente? Pior que é verdade. Eu concordo. Será que o R7, essa tripa aqui é direito? É todo o site do R7. A página inicial do R7. É, tem muita coisa, né? Fazendo uma breve avaliação para a gente tentar entender esse mercado aí, usando o site de notícias de tecnologia da informação, você tem isso aqui, alguns exemplos. O olhar digital. Eu tenho essa página aí. Aí eu, essa é a página, completa. Aí eu chamei uma página de uma notícia. O que está em vermelho lá em cima é a notícia que eu procurei. O resto, como o Brad Frost mesmo fala, que é um maluco, mas o cara que é um dos grandes especialistas em mobile nos Estados Unidos, é bullshit. Isso é para nada. Isso é para poluir. Se você quiser, você encontra essa informação. Ela não tem que estar poluindo o que você precisa que é a notícia. Analisando aí pelo GTmetrics, a avaliação desse site, você tem aí avaliações de AF, pelo PageSpeed ali do Google e pelo YSlow do Yahoo que está classificado como E&R. Os caras estão com uma performance péssima. Aí o olhar digital. No mobile até que o cara só colocou a informação, só colocou aí a notícia. Então, quem me dera que eu conseguisse acessar todos os sites via desktop e as versões mobile, se tiver o mesmo conteúdo. Aí a versão um pouquinho melhor o resultado da versão mobile. Eu tenho o PC World onde eu tenho uma notícia. Cadê a notícia? O PC World tem uma notícia. A notícia está marcada lá em cima em rosa. O restante, essa tripa toda são coisas que você carrega porque eles querem te vender alguma coisa, querem te passar alguma informação. Eu tenho o B e D aí. Você tem aí o IDG Now. O som não está muito bom, não. Mesma coisa. C e D. Olha lá. Tem um pouquinho mais de conteúdo, mas ainda com muito lixo. Muita besteira desnecessária. IT Web, mesma coisa. Mas a informação que você precisa mesmo, ela está disputando um espaço pequenininho ali que todo o resto de estruturas de navegação, de propaganda, de redes sociais estão poluindo. Resultados ínfimos aí de performance para o usuário final. Bem, então vamos agora ao que interessa, que a gente está discutindo aqui que são os caminhos do design mobile. Eu dei uma acelerada, vou continuar acelerando aqui. Eu falo rápido, mas um pouquinho mais devagar do que o atual porque eu tenho muita coisa para falar. Vou terminar antes e vou ficar sem tempo para falar. Vai ser ótimo, né? Mas antes de falar dos caminhos dos sites mobile, vamos pensar um pouquinho. Como é que era em 2008, um ano depois de lançarem o iPhone? Preciso desenvolver uma app para iOS. Era modinha, todo mundo queria desenvolver um aplicativo. Caracas, aí em 2010 o Android atropelou o iOS. Caramba, preciso desenvolver uma aplicação para Android. 2012, 2013. E agora? O que eu faço? Então o primeiro dos caminhos é não fazer nada. É a experiência que a gente tem, né? Ti, caramba, carreguei no mobile, não tem, o cara não tem versão mobile. É desesperador. Não, mas só quem tem isso é quem é pobrinho, né? Quem tem grana não tem, né? Lojas americanas, Casas Bahia, Submarino, Saraiva, Shoptime, Extra. Ninguém tem versão mobile. Ah, o cara tem um aplicativo. Legal, o cara tem um aplicativo. 10% do público dele tem aplicativo instalado e o restante não acessa a informação do site. Os caras não precisam, eles têm muito dinheiro. Se todo mundo conseguir comprar na loja americana, os caras não vão entregar nunca, não é verdade? Então eles não precisam ter tanta demanda. Essa pesquisa aí do Google de julho de 2012, 67% das pessoas esperam que o site seja fácil de usar, seja fácil de encontrar, seja fácil de interagir. E 61% vão embora, abandonam se não tiver uma versão mobile. Então os caras estão indo embora. Se não tiver a versão mobile é perder dinheiro, hoje em dia vai perder dinheiro. Então não pode ter essa solução. Bem, o segundo caminho é um caminho antiguinho, velho de guerra. É um caminho do CSS handheld, do design líquido lá atrás, quando ninguém fazia. Bem, não resolve todos os meus problemas, já ajuda um pouquinho, a cara do cara é um pouquinho melhor. Como é que era a internet em 2005, 2006, 2007? Então a gente lançou, eu lancei um site em 2007 da Acesso Digital, e o site, a ideia era que ele fosse portável para todos os dispositivos na época, resoluções, então ele funcionava em 1024, 768, também funcionava, isso aqui era novidade lá, você ajustava as diferentes resoluções, mas eu tinha uma roupa para ajustar isso aí, tinha uma roupa também para impressão, que eu tirava fora o menu, mudava a fonte, e tinha também uma roupa para carregar no meu Moto Q, meu primeiro smartphone. Ele carregava, ele identificava, oh, está vindo do smartphone, do handheld, eu vou lá e carrego o CSS Display handheld. Isso é simples de fazer, é rápido, e é o mínimo que alguém pode fazer, é melhorar um pouco a experiência, é mudar um pouquinho aquela arquitetura em cinco colunas, quatro colunas, e uma arquitetura mais horizontal, sem precisar carregar imagens de fundo, melhorando o contraste, tamanho de fonte, etc. Beleza. O terceiro caminho é o caminho do design responsivo, que é a modinha do momento. Caracas, será que funciona mesmo? Não, funciona. Tem casos que funciona muito bem, tem casos que essa cara aí é até boazinha. Por quê? Um exemplo aqui do site da Microsoft, a página inicial da Microsoft nova, ela é responsiva e ela atende, bem bacaninha, aqui ó, ela é um pouquinho menor, apesar de que aqui é a resolução 1.024, aqui é um pouquinho menor, aqui em dispositivos móveis e o menuzinho ali abre, bacaninha, funciona. Vamos entender um pouquinho então que design é responsivo. Ele é considerado, segundo especialistas, ele é ideal para, não estou dizendo que isso é certo ou errado não, para sites institucionais, informativos, portfólios, sites com muito conteúdo como jornais, revistas, blogs, etc. Então, a recomendação principal do design responsivo é nessa linha, mas não necessariamente você é obrigado a, ah não, então não posso fazer design responsivo. Claro que pode fazer design responsivo no seu site, depende de comércio eletrônico ou algum sistema, só que você vai ter que fazer uma limpeza melhor, uma dieta melhor, depois eu explico isso. Quais são os prós desse desenvolvimento? Bem, design responsivo ele vai funcionar daqui a 10 anos em todos os dispositivos, né, então ele é, ele é a prova de futuro. O custo é muito mais baixo do que um aplicativo, né, ou de um site customizado. A manutenção é muito mais simples porque não tem duplicação de conteúdo, não tem duplicação de layout, não tem duplicação nenhuma, eu só, eu só preciso entender, tem duplicação de CSS só, o que simplifica muito mais se você for ver design otimizado ou design de aplicativos. Eu tenho um único link, cara, o Google ama, o Google indicou, meus amigos façam, design responsivo, é claro, para eles é muito mais fácil dexar um do que dois links ou três links, faz sentido, né, então a dexação é muito melhor se eu fizer isso. Legal. e melhora a experiência, obviamente a experiência é muito melhor no mobile com design responsivo porque ele é preparado para isso do que no desktop. Quais são as desvantagens? Caramba, a Globo.com fez a capa dela responsiva. Bem bacana, eles experimentaram, durou, só a capa, as páginas internas não, durou alguns poucos meses e agora eles lançaram a versão m.globo.com se você carrega pelo dispositivo móvel você vai ver que vai carregar a versão mesmo no globo.com ele vai carregar o m.globo.com mas mesmo lá dentro às vezes ele tem alguma informação que vai para o desktop deles mas eles colocam um computadorzinho do lado informando que aquela informação vai para outro lugar. Por que eles fizeram essa mudança? Porque para eles compensa porque eles podem colocar propaganda. Não existe um modelo ainda de propaganda que funcione no design responsivo. Por quê? Porque a maioria das grandes empresas usam terceiros para gerenciar a sua propaganda que gerenciou a venda daquilo para outras milhares de empresas. Daí o que acontece é que aquilo é um javascript que vem com uma única peça então não tenho como entender qual é o tamanho e pegar a peça X para o tamanho Y a peça Z para o tamanho W eu não tenho como fazer esse casamento ainda. Então hoje propaganda é uma coisa problemática. Eu tenho o redesign da versão bem necessita do mobile first para funcionar adequadamente depois eu vou falar mais sobre o mobile first mas é você repensar pelo mobile inicialmente para refazer o desktop e não ajustar o desktop ao mobile quando você ajusta o desktop no mobile não vai funcionar o design responsivo de jeito nenhum. Tem que ser o contrário. Você começa pelo design mobile para depois projetar o desktop. O mobile ganha e o desktop ganha porque você vai ficar tão impregnado pela simplicidade pela objetividade no mobile que você vai acabar colocando o que realmente é importante no desktop. O que mais? Para funcionar corretamente eu tenho que repensar o desktop então isso é um custo de redesenhar o desktop. Eu tenho que fazer isso funcionar em todos os navegadores e ambientes requer muitos testes. Eu tenho basicamente todos os conteúdos todos os requests que eu faço no desktop eu faço no mobile também então isso pode gerar problemas de performance então eu tenho que saber gerenciar aí como eu vou mostrar aquilo que está no desktop que eu sou obrigado a carregar no mobile de uma forma diferente apesar de poder carregar imagens menores. Agora eu vou passar rapidinho que são alguns exemplos de soluções de menu para design responsivo. Primeira coisa antes de falar então do menu é só falar rapidamente para quem trabalha com arquitetura com prototipação é o seguinte um dos problemas do wireframe para mobile é que eu não tenho como quando você vai fazer um protótipo de arquitetura de wireframe quando é uma imagem você coloca o que nessa imagem? Alguém me ajuda? Eu não coloco um retângulo com um X? Não é isso? E quando eu tenho um texto eu coloco o que? Lory Y cara isso não funciona no mobile no mobile eu tenho que fazer teste com alguma imagem que seja próxima do real com algum texto de um tamanho que se eu vou ver se vai conseguir ser lido ali ou não se vai fazer sentido ali ou não então a prototipação em mobile é um pouquinho mais complicada porque eu posso até no início usar esses recursos normais mas depois eu vou ter que testar com conteúdo de verdade para ver se aquilo vai funcionar ou não então o primeiro caminho do design responsivo é não fazer nada como era o site antigo do tableless o novo não está assim mas o antigo o cara tinha desktop e a modinha do responsivo o Diego foi lá e tascou o mobile três linhas de menu e a informação eu nem consigo enxergar a informação na página inicial que está abaixo da dobra do jornal né aí eu por acaso o ex-sócio dele também o Elcio da Visa a mesma coisa ele tinha o site fez para desktop primeiro depois ajustou em quatro linhas o menu e tinha o vídeo dele ali quando eu passava a mão no vídeo dele para ver qual era o conteúdo eu startava o vídeo o título das informações elas devem ficar em cima da imagem isso gera um problema grave mesmo que no desktop você tenha a imagem normalmente na página inicial na telinha inicial do seu site se eu tenho uma imagem embaixo que tem o título dessa imagem muitas vezes esse título pode ficar cortado se eu tiver um título em cima eu vou achar que esse título de cima tem a ver com o de baixo eu tenho um caso eu não sei se eu tenho esse slide aqui mas é muito engraçado que é eu acho que era do Wig onde eu tenho uma imagem da bomboneira eu acho que estava do Boca Juniors com os Fluminenses jogando contra o Boca Juniors e em cima eu tinha apreensão de cocaína então você achava que a apreensão de cocaína foi no estádio mas embaixo tinha jogo do Fluminense que você não via então é uma coisa que pode gerar confusão bem o segundo é eu fazer o que muita gente faz que é o menu no topo ele não vai se ajustar em três linhas não eu coloco logo cada um em uma linha o que facilita eu perco espaço mas facilita a interação eu vou errar menos só que eu tenho esse problema aqui eu mudo de área do site eu não vejo a informação a informação vai estar sempre abaixo abaixo do folder mesma coisa bem aí o o Luke do cara do Luke W ali o cara que inventou o Mobile First ele disse o seguinte cara não tem que ser Content First né Navigation Second e as pessoas estão falando o seguinte a navegação é como se fosse um grande amigo você não leva esse amigo para um motel contigo você leva esse amigo para sua casa toda hora mas quando você precisa ele está lá então o menu ele não tem que estar tomando espaço ele está ocupando em todos os lugares ele tem que estar a mão você tem um amigo bom você chama ele e está lá então o menu tem que estar próximo ele tem que estar acessável de forma muito rápida mas não necessariamente ele tem que estar ocupando todos os espaços outro exemplo que é o exemplo recomendado pelo Luke W pelo Luke do Mobile Force que é o salto no topo então na versão desktop eu tenho o menu em cima quando eu vou para a versão design responsivo a versão para mobile aquele menu ele aparece na parte de baixo e eu tenho um salto mas aquele menu some e aparece um salto esse salto joga para o menu que está aqui embaixo porque ele fala que essa é a melhor solução primeiro que é compatível com todos os dispositivos mesmo aqueles que não aceitem javascript que é um salto simples e HTML vai funcionar é mais leve carrega bonitinho e a segunda coisa que eu não tenho dead ends eu não vou ter o final morto quando você está acessando alguma coisa chega no final não tem nada você pode ir embora se eu tenho o menu no final se eu tenho outros links se eu tenho links relacionados eu acabo me animando de continuar usando navegando naquele site o site do Barack Obama também era assim na campanha eu tinha esse aí esse menu e esse menu na verdade ficava o menu lá na esquerda aqueles três tracinhos lá está sendo bastante utilizado quando eu clicava ele ia para o final da página o único problema nisso aí é um problema de acessibilidade e usabilidade porque se eu tenho o menu no desktop colocado em cima só que na verdade no HTML ele está no final então quando eu vou navegando via tab eu navego nos links e campo de formulário então eu nunca vou conseguir chegar naquele menu que está logo no início porque na verdade ele está posicionado no final ele vai ser a última coisa a carregar na página então pode gerar um problema de usabilidade pode gerar não vai gerar um problema de usabilidade e acessibilidade o outro caminho é eu colocar ao contrário eu coloco no HTML ele está em cima mas na versão desktop ele aparece lá em cima na versão mobile eu jogo via CSS ele lá embaixo ele resolve esse problema do tab que é a mesma solução do look só que resolve esse problema de acessibilidade e de usabilidade outra opção é que a globe.com está fazendo agora do m.google.com é o menu em cima e embaixo esse cara fez o site dele do casamento dele então ele tem o menu lá em cima na versão desktop e quando ele vai para a versão mobile ele esconde o menu em cima e mostra o menu embaixo usando um salto lá em cima nave e o cara salta para lá embaixo então assim isso é bacana é mas eu estou duplicando o menu se o menu for simples beleza se o menu for complicado eu vou ter duplicação de código de forma de necessário esse site faz a mesma coisa esse site na verdade eu tirei uma página faltou a página do menu mas ele faz a mesma coisa ele faz a mesma coisa outro é aqueles sites que são uma única página um single page aquela página única que eu tenho saltos para navegar esse cara aqui ele tinha os saltos e na versão mobile ele some com os saltos outra opção o próprio abduzido faz isso eu somo com o menu também somo com o menu o outro é que o Zeldman faz é colocar no final da página na one single page eu coloco o menu no final para o cara subir para o topo ele pode querer voltar para o início e também para ele poder navegar pelo menu outra opção é o teu design em cima o menu em cima e embaixo e manter eles disponíveis para os usuários sempre que é o caso hoje da globe.com então tem esse site aqui que é bem bacaninha ele tem o menu em cima tem o menu embaixo e na versão responsiva ele também tem o menu em cima e tem o menu embaixo você clica ele expande você clica ele fecha então seja em cima ou embaixo ele está atendendo adequadamente outra opção é a famosa janelinha drop down ou essa que empurra o menu aparece clica ele aparece clica ele fecha seja colocando uma camada por cima seja empurrando o conteúdo para baixo expandindo o conteúdo primeiro essa é o menu tipo drop down você tem o antiga globe.com então você quando diminuiu o tamanho do site você tinha lá clicava no menu abria depois você tinha o fechar o menu ali embaixo o bootstrap faz isso também mesma coisa você clica abre clica fecha o creative sandbox do google também tem o menu lá em cima ou expansível que empurra o conteúdo para baixo que é esse caso aqui você clica o conteúdo que estava lá em cima empurrado para baixo eu não tenho sobreposição de layers eu gosto mais dessa solução do que sobrepor mesma coisa aqui beleza o que mais? eu tenho o design responsivo no topo na versão desktop com um bando de links e na versão mobile eu coloco alguns pequenos links e clico mais essa é uma solução interessante que eu posso colocar talvez as principais itens do menu os mais acessados as 3, 4 primeiras opções e se o cara clicar em mais ele vê o menu inteiro outro era o que era usado o site do Obama tinha duas versões ele fez uma versão que não funcionou depois fez a segunda versão a versão que não funcionou era essa aqui que eu tinha o menu que era lá em cima do lado daquele logotipo que ninguém entendia que aquilo era o menu aí você clicava em menu ele abria ele vinha de lado ele empurrava o site todo para cá aparecia você clicava ele sumia um pouco parecido com o que o Facebook faz com os aplicativos para a Mobile estão fazendo só que ele só funcionava em dois ambientes não funcionava em vários outros ambientes ele não funcionava não funcionava BlackBerry não funcionava em vários ambientes aí os caras tiraram e colocaram aquele outro que era mais simples e funcionava melhor outro é o design responsivo com menos opções que eu considero um tiro no pé o cara tem a versão desktop com 5 opções na versão Mobile ele coloca só 3 opções o cara não tem acesso às outras duas ou ainda você como o Brad Frost fala Rise and Cry esconde e chora é como o site da Globo TV era assim pelo menos que também a capa é responsiva onde eu versão Mobile eu tenho uma busca lá em cima que está clarinha mas eu perdia o menu eu não tenho mais o menu aquele menu lá em cima Globo Notícias eu perdia mesma coisa do Globo etc eu tenho esse menu aí só que aqui é pior ainda que nem busca tem então eu perco o menu eu tenho acesso apesar da interface ser bem amigável para o dedo gordo eu não tenho mais estrutura de menus outra é eu transformar o menu numa boa e velha combo então esse é o caso da Smash Magazine ela é uma versão responsiva na versão Mobile ela transforma o menu dela numa versão menu select lá da combo e eu com o dedo uma interação que a gente está acostumado já a fazer essa aqui é a mesma coisa o problema dessa opção que muitas vezes fica parecendo que o menu não está combinando com o design fica meio estranho beleza essa parte foi a parte que eu dei uma corridinha mais cansativa que é muita opção mas quando a gente pensar é irresponsivo a gente tem que pensar exatamente nisso como é que é a sua estrutura de arquitetura de navegação e como é que eu vou organizar isso no Mobile e como é que isso vai ser mostrado no Desktop lembrando sempre que eu tenho que ter opção de não ter aquele final morto e ter o mínimo de código possível na página legal o outro caminho então é o caminho do site otimizado eu otimizar um site o que é o site otimizado eu tenho lá a globo.com e agora eu tenho m.globo.com ou globo.com.mobile são esses dois padrões que normalmente são utilizados então eu estou otimizando para a Mobile as experiências normalmente são muito boas só que eu tenho duas opções que são mais utilizadas a primeira é essa aí eu tenho duas versões uma versão para desktop e uma versão para mobile eu tenho duas versões tem duas manutenções tem dois conteúdos exatamente isso então essa é a página inicial da globo.com a versão desktop e aqui a versão só que a versão desktop responsiva ela atende até o tablet então eles resolveram usar uma versão que eles aprenderam lá com o responsivo fizeram uma versão que ela se ajusta até um tablet e quando diminui do tablet ele leva você para o design responsivo para a versão otimizada que é exatamente essa versão aí você clica lá tem um menu o gozado é que eles colocaram o menu lá em cima bem clarinho para ninguém ver mas eles duplicaram o menu de notícias exposto a detenimento está ali você passa o dedo para a direita e cresce mais é como se fosse um um slide vai passando ele vai crescendo para o lado você tem o menu duplicado tanto no menu quanto também ali devem estar experimentando algumas soluções e eu posso carregar a versão m.globo.com no desktop ele se ajusta as diferentes resoluções bem na maioria das vezes é essa a nossa solução eu tenho duas versões assim como a Amazon tem uma versão desktop e tem uma versão mobile só duas assim como outras empresas também tem mas eu tenho outra solução que é ter três versões o que acontece na maioria das vezes é que até o o Clécio fala no tablet eu tenho falando ali com com o Fábio Flachar que acabou da palestra aqui anteriormente trabalha com o Clécio onde o tablet acaba sendo um buraco negro porque você otimiza para o desktop você otimiza para o mobile e o tablet não fica sendo nenhuma coisa nem outra ele fica o que sobrar sobra para o tablet então muitas vezes ele pega a versão mobile estica o menu fica aqueles menuzinhos esticados ou a versão desktop está muito apertada para ele ou seja fica muito pequenininho acaba não otimizando nenhuma coisa na outra então algumas empresas o que fazem é fazer três versões como a como a Blackberry tem uma versão clássica uma versão para tablet e uma versão para mobile só que eu tenho três URLs com três gerenciamentos diferentes de conteúdo imagens layout etc não é nada trivial quais são os prós do site otimizado ele é recomendado para varejo para comércio eletrônico site de busca software de serviço e outras aplicações web os prós enfim como eu faço o mobile eu posso focar na atividade fim que eu preciso vou fazer um aplicativo da Amazon eu preciso tirar aquilo tudo da Amazon que tem no desktop eu não preciso eu vou focar o que? na busca na encontrabilidade de produtos e na compra na venda de produtos eu vou focar no core business do meu negócio eu tenho a performance muito mais otimizada que o design responsivo que precisa trazer todos os requests do desktop eu tenho uma UX muito melhor uma experiência do usuário muito superior ao design responsivo é muito mais barato ainda porque as aplicações para iOS Android Blackberry Windows fone funciona em todos os dispositivos que tem o navegador então qualquer dispositivo que tem o navegador vai funcionar a minha aplicação a portabilidade dela é gigante e eu não necessito de uma loja eu não preciso baixar nada nem preciso de uma loja para poder acessar esse meu site as desvantagens do site mobile otimizado são eu tenho que ter duas URLs muitas vezes eu tenho um problema se eu tenho menos conteúdo no mobile na parte otimizada e eu tenho mais recursos no desktop o que eu faço? eu sou obrigado a colocar um linkzinho de um para o outro acontece muitas vezes é que você quando você faz a busca no Google o Google vai encontrar a informação que está no desktop e você partiu do mobile você está querendo a versão mobile só que aí quando você vai no desktop via mobile ele te obriga te jogar na versão mobile que não tem o conteúdo que tem na desktop muitas vezes ele não deixa você ir toda vez que você tenta ir para o desktop ele te joga para o mobile você não tem como acessar aquele conteúdo via mobile tem que ir para o desktop ou ter obrigatoriedade de um ir para o outro e aceitar isso aí o cara está saindo de uma versão mais confortável e indo acessar aquele conteúdo aquelas funcionalidades numa versão para desktop onde normalmente a experiência não é boa então nesse caso eu sou a favor dar otimizada com a versão responsiva depois a gente vai ver essa combinação de figurinhas ok, eu tenho otimizada mas se eu jogo o cara para a versão desktop pelo menos eu melhoro a experiência dele com design responsivo ou no mínimo um CSS especial para handheld ok exemplo de navegação via mobile eu gosto muito do caso da SPN ele é poluído é complicado mas ele conseguiu umas soluções interessantes porque o site todo o site que tem no desktop tem no mobile os caras conseguiram gerenciar navegações complicadas então eu tenho ali o esporte eu cliquei no esporte eu tenho aqui os principais esportes e eu tenho mais que abre um menu gigante com todos os esportes que existem na SPN badminton purrinha cuspe à distância tudo está no mais mas os principais que são mais acessados estão ali e também usam a história do Nex de voltar 1 barra 5 para as pessoas saberem isso fica mais fácil para todo mundo entender porque todo mundo coloca aquele negocinho de passar a mão como se todo mundo entendesse que aquilo ali está ali e muita gente não entende que existe que tem que passar a mão e não consegue achar essa informação aqui é uma versão do menu aberto então imagina o seguinte aqui é uma versão expandida onde eu vou até o final ele congela a versão de cima o menu eu posso fechar o menu e voltar para onde eu estava e aqui é o seguinte olha eu fui lá eu estava aqui cliquei em NBA e caí aqui então repare no seguinte eu estou na página da SPN eu estou em NBA eu tenho o menu eu tenho ali embaixo os principais itens do menu da NBA e tenho mais que são mais itens do menu da NBA mas eu tenho ainda a navegação lá em cima que é a navegação toda da SPN então eu consigo resolver até navegações internas o que não é algo trivial a ser resolvido essa aqui era a versão do YouTube anteriormente onde o cara fez a versão mobile depois de fazer a desktop eu tinha clicava naquele menu que era aqueles quadradinhos lá em cima te jogava para uma nova página e o cara caia no KD ele se sentia no KD a versão nova ficou bem bacana por que ela ficou bacana? porque os caras pensaram no mobile first eles projetaram primeiro para mobile e a versão desktop ganhou com isso mais simplicidade objetividade é um exemplo interessante que bacana que em vídeo uma coisa importante que sempre tem que ter os caras estão trabalhando bem isso é o título do vídeo e o tempo do vídeo em mobile se eu clicar num vídeo de 40 minutos e esquecer cara, minha banda vai para o saco se for limitada daqui a meia hora ela cai se ela for limitada eu vou gastar um dinheiro rapidinho não vou notar e nunca mais vou acessar aquele site com uma raiva desgraçada então eu tenho que avisar o vídeo vai demorar 2 minutos 5 minutos 10 minutos o tempo que for necessário aí um exemplo do do Terra eu tenho aquele Canais ele mudou um pouquinho o nome do menu para Canais ele abre por cima ali eu tenho um exemplo do I que eu tinha falado para vocês a apreensão de cocaína triplica no Brasil eu tenho o estádio da Boboneira aqui embaixo não tem nada a ver uma coisa com a outra só o que a gente entende ali que aquela imagem está relacionada ao título um tiro no pé então mobile a gente tem que experimentar tem que testar porque essas coisas acontecem mais do que a gente imagina o que funciona para desktop não necessariamente funciona para mobile por dito projeto primeiro mobile resolve o problema do mobile e depois o desktop você resolve de forma mais fácil você clicava ali em e-mail abria o menu está razoável aí o R7 o R7 tem propaganda é um site otimizado do R7 mesmo o cara ocupa espaço para fazer propaganda dele mesmo eu tenho o wall também o menuzinho eu clico no menu abro aí o menu grande beleza tem a globe.com agora nova versão da globe.com em dezembro já tinha mostrado para vocês que eu clico ali eu abro clico de novo eu fecho e o que eu tinha falado também quem segue você no voice quando tem aquele computadorzinho do lado ali ele está tentando fazer criar uma experiência nova para o usuário onde ele comece a entender que quando ele clica naquele aquilo ali e tem o computador ele vai para uma experiência pior ele vai para a experiência do desktop e aqui é a versão que nem todo o conteúdo ainda está mobile nem todo o conteúdo ainda está preparado para mobile e nessa brincadeira o globe.com o G1 estão trocando informações estão no mesmo formato o que eu gostei muito do site da globe.com é que os caras não colocaram o banner em cima repararam que todo mundo usa o banner em cima todo mundo o banner em cima que é um modelo o banner é uma coisa ultrapassada o cara coloca um negócio pequenininho não dá para ler aí o cara coloca eles colocaram o banner no final no final da notícia quando o cara lê a notícia quando ele pode compartilhar ou ele pode fazer alguma coisa ele tem a propaganda que eu acho que dá um call to action legal para o cara poder comprar poder fazer alguma coisa se a propaganda for bem feita e não polui não obstrui o cara para a solução bem bacana e eles devem estar ganhando dinheiro para fazer isso agora continua com o banner modelo desktop com coisa animadinha passando e com letras minúsculas do bobaio quer dizer o modelo de propaganda tem que ser repensado o modelo de banner já não funciona no desktop há muito tempo a gente tem cegueira de banner quanto mais no bobaio que é cegueira mesmo se eu quiser ver eu não vejo aí o G1 aí a folha a folha tem uma versão otimizada para a web os caras colocaram o menu em duas linhas é para o dedo gordo aleatoriamente escolher uma sessão ou outra do site e como o Estadão sempre copia a folha ou vice-versa também tem uma versão mobile que faz a mesma cagada duas linhas um próximo ao outro e o dedo gordo vai acertar nunca eu não acerto eu sou lesado para isso aí tem um exemplo do site do comércio eletrônico do ponto frio eu tenho a busca aquela história do mobile do site otimizado eu posso customizar com o que é mais importante para o usuário naquele a história do quando eu mergulho profundamente eu vou fazer o que no site de comércio eletrônico eu vou buscar produtos e eu quero comprar produtos então quando eu mergulho profundamente eu tenho mais detalhes do produto tenho mais fotos eu tenho maior riqueza mas eu continuo fazendo as mesmas tarefas no mobile eu otimizo eu continuo fazendo a mesma coisa eu estou no snorke eu estou mergulhando para ver peixe só que aqui eu tenho uma facilidade de buscar informação numa busca bacana tem uma informação principal que não está no menu que é uma informação que me joga para fazer a compra que é caramba 12 vezes sem juros e com frete liberado vou embora vou comprar por impulso e as seções embaixo onde eu clico em eletrodomésticos ar condicionado tem uns 2, 3, 4 cliques mas cliques certeiros onde eu consigo achar o produto sem errar aí a Amazon copiou o ponto frio muito parecido obviamente foi a Amazon que copiou o ponto frio eu tenho lá o carrinho de compra da direita o logotipo a busca eu tenho o principal produto hoje vendido pela Amazon que é o Kindle e abaixo eu tenho compra em todos os departamentos mesma coisa é uma experiência exatamente diferente mas com as mesmas funcionalidades com as mesmas possibilidades da versão desktop eu tenho aqui o Walmart que eu clico lá naquele menuzinho de cima lá à esquerda que também são uns quadradinhos e eu abro um grande KD os caras estão inovando bacana beleza buscar agora versão app nativa vamos embora né app nativa na maioria dos casos a gente fica feliz com ela né primeiro grande problema eu tenho quatro players aí ah Horacio fala sério quem tem Blackberry aqui levanta a mão você e o Barack Obama né é cara tem multisacionais no Brasil que os executivos só usam Blackberry que usam aplicativos corporativos super bacanas os caras não vão abrir mão daquilo nunca o custo de mudança é muito caro então se você quer pegar esse público você tem que fazer Blackberry só lamento só que você consegue estudar consegue estudar com isso é consegue estudar isso aí e ver se vale a pena o seu público-alvo interessa ou não o Blackberry primeiro grande problema quantas resoluções de telas vou desenvolver para iOS quantas versões de tela eu tenho para iOS bem eu tenho iPhone 3GS é uma resolução eu tenho iPhone 4 4S é outra resolução eu tenho iPhone 5 é mais uma resolução eu tenho iPad mais uma resolução e eu tenho iPad 2 5 resoluções bacana né legal e aí o aplicativo de vocês vai funcionar assim e assim ou só assim se for assim e assim são 10 versões de interfaces que precisam ser desenhadas estão vendo o tamanho do problema por isso que vocês pegam alguns aplicativos viram ele amarradão não acontece nada né pô por que não vira custa amigo o cara não quis aumentar aquilo ali é complicado porque se eu tenho uma imagem eu tenho que fazer 10 vezes a imagem se eu quero atender todas as resoluções e detalhe construí fiz tudo investi bonitinho sai o iPhone 6 vai ficar uma seu aplicativo vai funcionar no iPhone 5 do iPhone 5 só que vai ficar como hoje quem tem iPhone 4 quem tem aplicativo que foi desenvolvido não foi atualizado para o iPhone 5 quando se carrega no iPhone 5 fica uma tarja preta em cima e embaixo você não aproveita ele não é responsivo as aplicações ainda não são responsivas e se ajustam a diferente então eu tenho algo que vai ser volátil daqui a 2 anos eu tenho que fazer de novo ou de repente menos tempo aí eu tenho Android Android assim ah tá desculpa eu tenho um ambiente específico eu tenho guidelines tá eu tenho que publicar numa loja normalmente demora um mês pode demorar 3 meses a Campus Party Recife fez um aplicativo para iOS não ficou pronto não foi aprovado na loja a tempo e não pode ser usado no Campus Party Recife tá vendo o tamanho do problema tem que fazer um planejamento bem bacana ver bem os guidelines inclusive erro de português volta tá segundo a menina que dá workshop comigo de design mobile a Thaís ela desenvolveu já voltou o aplicativo dela porque tinha erro de português os caras são chatos e eles avaliam no tempo porque eles acharam que tem que avaliar se tiver que voltar 10 vezes vai voltar 10 vezes Android já não é tão simples já é um pouco mais simples né ele não tem essa dificuldade toda às vezes em uma semana 15 dias você consegue subir um aplicativo cara só que quantas resoluções de tela eu tenho para Android meu Deus do céu né e aí o que eu faço complicado né então caramba design irresponsivo a aplicação pelo amor de Deus isso tem que funcionar logo já tem estudos nessa linha é o que a gente espera em breve aí eu tenho também os guidelines né eu tenho problema às vezes de caramba o que funciona no Android 2.7 2.1 sei lá não funciona no 4 e vice-versa então eu tenho que saber o que eu estou colocando e testar outra coisa quer trabalhar com mobile tem que ter tem que gastar dinheiro com dispositivo os velhinhos também inclusive o Edu não Edu não quem é o o Sérgio Lopes do Sérgio Lopes.org eu sempre falo dele Sérgio Lopes.net desculpa eu sempre falo dele que ele é um cara genial eu acho um professor que trabalha na Caelum é diretor é um dos sócios da Caelum é ele saiu comprando dispositivos antigos ah eu só preciso comprar um iPod aí versão 4 um iPod 3 para poder ter essas versões para poder testar ele sabe que ele precisa testar em todos os ambientes para ter certeza que aquilo vai funcionar então quem quiser trabalhar nessa área tem que investir tem que gastar um dinheirinho ou convencer a sua empresa que tem que investir nisso aí porque não adianta os simuladores são bacanas mas não tem como simular de verdade né Blackberry a Thais que trabalhou comigo trabalha comigo ela trabalhou na Mobile4U foi uma das empresas maiores de desenvolvimento de mobile no Rio de Janeiro e foi comprada pela Cielo e a Cielo quis fazer a versão para Blackberry 50 resoluções diferentes Blackberry é pior ainda teve que ser feito em 50 funcionar em 50 resoluções diferentes os caras queriam que funcionasse pagaram para isso contrataram uma empresa e outro problema é o seguinte que iOS eu tinha lá um andar só de iOS que é o cara que projeta em ambiente no Mac no ambiente iOS que é o cara que não fala com a galera que programa em Java que programa em Linux ou Windows então tem que ter programadores diferentes para cada uma das coisas né também no mundo do Android e no mundo do iOS então Blackberry eu tenho esse problema aí as versões ah tá Blackberry também é tudo azul se eu quero se eu quero botar um fundo vermelho eu tenho que botar uma imagem ok então para o Facebook é ótimo para a Microsoft para a Coca-Cola já não vai ser tão bom assim aí eu tenho agora o Windows Phone que é uma tendência está crescendo a interface é bem interessante também tem aí a princípio três resoluções diferentes tem que ser pensadas né bem falei um pouquinho aí a indicação deles é parecida com a indicação do site mobile onde é indicado para vendas e varejo softwares financeiros jogos e aplicações corporativas por quê primeiro que a melhor experiência de todos a experiência do usuário a interface mais bacana com a melhor experiência certamente é a do aplicativo porque no aplicativo eu tenho menos problema de processamento eu tenho menos problema de performance eu posso enriquecer mais a parte gráfica eu posso fazer uma interface diferente eu posso fazer algo se ajustando às minhas necessidades e eu não necessito de um navegador então a minha interface fica mais rica obviamente então a experiência é bem melhor eu tenho uma interface customizada para cada ambiente é mais indicado para aplicações de cálculos pesados gráficos jogos relatórios tudo que é pesado requer muito processamento os aplicativos são o melhor caminho permite o acesso offline que é bem bacana não precisa estar na internet para acessar aquilo ali o que é muito interessante usa da melhor maneira possível o HTML5 a gente vai ver as aplicações híbridas está começando a usar mas ninguém usa melhor ainda hoje os aplicativos de máquina por isso que aqueles aplicativos que eu mostrei eram todos os aplicativos mesmo que usa o acelerômetro usa a câmera usa os sensores o GPS todo com a precisão muito melhor dos dispositivos está visível nas Apple Stores no Google Play Windows Store e eu tenho diferentes maneiras de monetizar de ganhar dinheiro com isso eu posso liberar o aplicativo de graça coloca o banner eu posso dar a versão trial gratuita com algumas fases para você ter mais fases você paga eu posso ter um jogo que ele é baratinho para comprar e depois para você comprar casinha comprar roupinha para vaquinha sei lá para Farmville sei lá porque você vai comprando e vai gastando dinheiro compulsivamente então tem alguns modelos interessantes de venda e que as pessoas compram e gastam muito dinheiro com isso eu tenho um filho e é papai 99 centavos é barato né eu falei é barato né somado no final do mês não é tão barato assim desvantagens cara aplicação app é cliente servidor eu estou voltando para o passado não é em nuvem eu não tenho a liberdade de caramba eu quero atualizar uma versão todo mundo aqui baixou meu aplicativo eu tenho que esperar e torcer para que todos vocês atualizem se tiverem em iOS no Android isso é feito automaticamente porque se eu fiz um aplicativo ele está com um erro grave ou ele tem um problema eu quero uma nova nova filtro eu quero incluir alguma coisa eu tenho que esperar que todo mundo vai atualizar aquele aplicativo e aqui eu não acesso direto eu tenho que baixar o aplicativo imagina assim já o aplicativo é o melhor dos mundos legal vocês vão baixar o aplicativo de todas as empresas que vocês consomem serviços e produtos não vai caber aqui vai ficar ingerenciável não dá não rola isso então vocês nunca vão fazer isso ok o que mais é tá o tempo de espera nas lojas pode ser demorado alguns alguns temos operacionais como o iOS requerem aprovação do usuário para atualizar então se você olhar o meu o meu o meu iPhone aqui eu devo ter quer ver quantas aplicações vem 41 atualizações na Apple Store para fazer 41 atualizações para fazer então quando eu tiver rede em casa quando eu lembrar à noite eu ponho para atualizar esse negócio pode ser que atualize aí não sei se eu estou com alguma aplicação que está com erro grave de segurança se tem algum problema não sei é isso o que mais alguns exemplos de app de navegação os aplicativos normalmente eu tenho a splash page que é uma página que abre enquanto a aplicação está carregando eu tenho navegações do tipo dashboards aquela tipo cadê antigamente que tinha uns íconezinhos com os nomes pode ser que não passe o ícone e passe claramente o objetivo então os nomes e os íconos tem que ser bem claros eu tenho o estilo normal que é o estilo list menu que é a lista de menu que a gente está acostumada eu tenho o estilo também tab menu que é ali em cima aqueles tab menus que eu posso navegar que diferem de ser um operacional a gente vai ver isso eu tenho o estilo galeria onde a própria informação é o próprio menu só que o ideal é que as informações tenham que as imagens tenham os seus rótulos os seus títulos para facilitar a compreensão e também tem um problema as imagens tem que ter o mesmo tamanho certinho se não se eu botar um tamanho de imagem ela vai distorcer e eu tenho a navegação mais usada atualmente que é a do facebook que é a navegação do clicou ali em cima à esquerda ela abre abre e eu achei bem bacana a nova versão do youtube porque cara nem todo mundo sabe que aquilo ali é um menuzinho então a primeira vez que você acessa o site do youtube você aparece ali tem um menu deslize para fazer e faça o login e acessar todos os canais então além de eu botar no menu se eu passar o dedo ali ele também abre então ele está tentando criar uma nova experiência tentando melhorar a experiência do usuário eu tenho as navegações para que sempre o mais importante é o conteúdo é o que vem na frente tem uma agência chamada RUJ que é uma agência de Nova York que tem filial no Rio de Janeiro você tem em São Paulo também tem o Felipe Memória que trouxe ela para o Brasil e na palestra do Felipe Memória ele estava falando que eles ganharam o prêmio nos Estados Unidos com a interface da HBO aí você perguntar o que tem de mais na interface da HBO nada só tem vídeo só tem conteúdo então os caras tiraram toda a interface e só privilegiaram o vídeo porque quando você entra no HBO você quer fazer o que? ver vídeo não tem nada que vai atrapalhar a experiência deles verem vídeo então com essa simplicidade objetivando exatamente mostrar e gerar uma boa experiência no uso e no acesso aos vídeos eles ganharam muitos prêmios só que você vai tem interface muito mais bonitas cara beleza é um dos elementos do design não é certamente o mais importante aí outras experiências o menu dele também abre da esquerda aí eu tenho navegações secundárias a mais conhecida é o Page Indicator que são aquelas bolinhas só que a Cielo cometeu um agafe quando tem aquelas bolinhas a gente imagina que vai passar o dedo vai ficar passando as bolinhas o usuário já aprendeu a fazer isso ele já espera que isso aconteça é que nem você entrar num site o Google te jogou no meio de um site você clica no logotipo você espera ir pra Home você clica no logotipo não acontece nada exatamente aqui você aperta as bolinhas não acontece nada aquela bolinha quer dizer 1 barra 4 no processo ou 2 barra 4 no processo ou 3 barra 4 o cara foi inventar usou um padrão que está começando a ser disseminado pra uma outra funcionalidade quer dizer um tiro no pé não deve se mudar a imagem também muito utilizado carrossel você passar ali tem a setinha do cara continuar ou também funciona você botar metade da imagem que as pessoas já entendem que tem mais conteúdo ali beleza a última o último caminho do design mobile é o caminho do da app híbrida onde eu eu crio uma aplicação híbrida em HTML5 CSS3 JavaScript onde eu baixo um conteúdo toda parte que vai ser repetida como JS CSS imagens HTML estrutura eu coloco ali eu só atualizo o conteúdo foi isso que o Facebook fez fez aquela jossa do Facebook bem o Mark culpa o HTML5 pelo fracasso do primeiro aplicativo do Facebook só que o LinkedIn fez a mesma coisa e funciona redondo então é culpa do HTML5 da app ou é culpa de quem projetou enfim o problema do Facebook toda vez que você entrava tinha que ir lá buscar todas as informações todas as atualizações hoje você pode fazer isso de uma forma mais projetada mais inteligente que não necessite de ficar indo e voltando buscando todos esses dados não vai ficar realmente muito lento mas é um caminho é híbrida né eu dependo do HTML5 dependo dos navegadores para funcionar tudo bonitinho é ideal também para aplicações corporativas mais ideal para player de vídeo que já vem com o próprio player de vídeo do HTML5 embutido que eu posso otimizar também para e-commerce e para ferramentas de produtividade também porque é um aplicativo o Spross não necessita de uma loja para baixar né eu posso fazer e botar para as pessoas baixarem sem precisar usar uma loja para isso eu tenho uma boa performance porque roda localmente também eu posso usar o cache adequadamente é mais em conta é mais barato que as aplicações porque eu posso projetar uma vez só e botar para funcionar é HTML só precisa funciona em todo em todo ambiente eu não preciso desenvolver uma um código para iOS um código para Android não eu posso fazer uma interface um código só para atender todo mundo eu sempre tenho atualizações constantes do navegador então essa compatibilidade está sempre crescendo mais utiliza recursos que são que estão crescendo e que são utilizados por todo mundo HTML5 etc e eu só preciso ter uma equipe de desenvolvimento para desenvolver para todas as plataformas o que é um grande bacana as desvantagens é que eu tenho uma performance inferior das aplicações nativas que rodam melhor eu não utilizo todos os recursos eu já posso utilizar GPS já posso utilizar câmera mas eu não consigo usar o NFC o rádio não consigo usar todos os recursos precisamente ainda com a HTML5 coisa que as aplicações nativas usam melhor eu não estou disponível nas stores eu posso pode ou não utilizar os recursos de navegação do dispositivo o que significa isso é isso aqui o menu de navegação no iOS está onde? do Foursquare na parte de baixo não é? no Foursquare no Android está onde? em cima então reparem que eu tenho uma navegação diferente porque no Android eu já tenho o menu embaixo com algumas opções de voltar etc então botão de voltar eu posso ter e devo ter no iOS eu nunca devo ter botão de voltar no Android porque eu já tenho isso no dispositivo então ok eu tenho um código mas eu tenho que criar eu tenho que entender qual é a interface que está vindo qual é o sistema operacional que está me puxando e eu tenho que oferecer uma interface específica para cada um desses caras né? o caminho das aplicações é um caminho interessante onde eu posso usufruir melhor de cada recurso quando eu faço isso otimizado um exemplo de sucesso absoluto é o LinkedIn você acessa o LinkedIn pelo site aí e você vai ter uma experiência muito próxima da aplicação a interface é bacana você acha que está no aplicativo mas você não está você está dentro de um site beleza então os caminhos do design mobile ainda misturando algumas coisas eu posso fazer nada e fazer um site otimizado para a web né? porque no desktop ele não vai se ajustar eu posso ter uma opção um pouco melhor que eu faço um site otimizado mas também faço um site responsivo uma vez que se eu não tiver um conteúdo igual para os dois que eu posso se eu tenho um conteúdo diferenciado no mobile e no desktop eu tenho que no mobile apontar para o desktop e vice-versa só que para gerar uma boa experiência para quem está no mobile o ideal é que pelo menos eu tenha um design responsivo outra opção é eu tenho um site mobile no mínimo eu faço um CSS melhorado aí para melhorar a experiência quando o cara estiver acessando dispositivos móveis uma outra opção é eu ter uma app nativa e um design responsivo eu nunca eu nunca devo ter uma aplicação nativa só e não fazer nada por quê? porque eu tenho problema da loja americana eu tenho um aplicativo para usar loja americana mas não tenho um site otimizado nem responsivo da loja americana para acessar então eu dependo de um aplicativo da loja americana para conseguir acessar ela decentemente aqui e se eu não quiser ter e se eu não souber como é que basta se eu não souber instalar se eu não souber que ela tenha um aplicativo eu nunca vou conseguir comprar então acho que eles continuam querendo que a gente não compre lá porque sim se eu tenho uma versão nativa eu tenho que ter uma versão no mínimo aí responsiva ou de CSS handheld o outro caminho o outro caminho é eu tenho uma aplicação nativa eu tenho um site otimizado para web eu tenho um design responsivo ou melhor ainda eu tenho tudo isso que é algumas empresas como o Netflix como o Foursquare como o LinkedIn os caras têm dinheiro eles estão gerando tirando o melhor das experiências para o que sim quem escolhe é o cliente o cliente quer acessar via aplicativo no iOS ele vai ter essa opção ele quer acessar via site otimizado no seu smartphone ele vai acessar ele quer acessar da web normal ele vai acessar para ele ter todos os mundos só que obviamente é caro para caramba isso manter isso é caro eu sei que manter eu sei que atualizar então não é eu não tenho como chutar o futuro mas se eu pudesse chutar o futuro aí qual seria o meu chute cara mesmo para a empresa com grana dar manutenção em dois sites três sites é um tiro no pé porque na hora da pressão você vai atualizar de um lado não vai atualizar do outro não tem jeito acontece isso quem trabalha em empresa sabe que na pressa você atualiza aonde dói mais e acaba não atualizando aonde dói menos e com isso quem perde é o usuário com isso quem perde é a sua imagem sem violência por favor amigo tá com a luva do Hulk ali então eu acredito que o futuro obviamente a chance de eu errar é enorme é que a gente vai de alguma maneira caminhar por um único um único caminho um caminho onde vai ser um caminho de aplicativo de apps responsivas que vão modificar a interface de acordo com o dispositivo para que o custo seja uma coisa viável para que as experiências sejam boas aí você consiga dar atualização a manutenção necessária bem peço desculpa pela pressa eu falei demais não consigo participar com vocês não sei se tem tempo para perguntas mas estou aberto para perguntas aí tem? Obrigado eu estou no calor desgraçado aqui tudo bom? tudo bem? tudo aproveitando esse ensejo agora de prever o futuro e fazer previsões mais ou menos precisas assim no chute o que é uma tendência mais interessante ou melhor qual que é a ponta mais fraca da corda? o desenvolvedor ou o fabricante de produto? porque eventualmente os fabricantes também vão entender que é um tiro no pé você ter 50 versões diferentes de um dispositivo sabe a unificação dentro de um de um de um formato de um formato mais próximo você acha que ela tem de acontecer tanto nos dispositivos como na linguagem? eu preciso que os bons dispositivos vão ficar aqueles que não são bons vão com o tempo não deixar de de serem comprados de existirem então a gente já tem aí a gente já consegue vou desenvolver para Android se eu desenvolver para Android eu já sei lá que a parte Samsung Galaxy lá S3 é um caminho que eu tenho que partir porque está sendo muito consumido o dispositivo mais vende então o que o usuário compra está comprando é aquele que vai que vai nortear um caminho os fabricantes estão preocupados em monopolizar que o padrão deles seja o padrão que vai ganhar que vai ser o padrão só que cara eles também tem que pensar que pode existir o padrão de alguém que vai virar o padrão de todo mundo é um padrão aberto que é um caminho eu acho que vai ser o caminho do futuro porque e você vai ganhar dinheiro serviços ou em hardware em outras formas eu acho que o fraco dessa brincadeira é o desenvolvedor as empresas que precisam de desenvolvedores de equipe desenvolvimento design para dar conta disso tudo aí o que eu vejo é que os caras estão investindo muito dinheiro com equipes mas estão esquecendo da ponta que é o usuário eles esquecem de testar com as pessoas a gente tem que sempre identificar o alvo muito bem identificado e sempre validar com as pessoas que é a única forma de garantir que algo está bom se algo for testado a qualidade vem de você poder checar alguma coisa os caras checam segurança checam performance às vezes performance mas não checam se está funcionando corretamente com as pessoas por exemplo se tem uma aplicação fiz uma aplicação de gerenciamento de projeto genial uma ideia maravilhosa quantas aplicações de gerenciamento de projeto existem hoje para baixar 50 100 mil 2 mil por que a sua vai ser melhor vai ser melhor se ela conseguir aparecer naquele mundo todo com um ícone bacana com aquelas imagens legais e quando o cara baixar que ele consiga usar sim que resolva o problema dele de gerenciamento de projeto se resolver o problema do cara o cara vai usar e se ele aprender rápido sim então é uma conjunção de elementos que a gente tem que se preocupar para conseguir que a coisa funcione só que a briga é boa ainda bem que a concorrência apareceu a gente não está só com a Apple ou com a Microsoft ou com o Google a coisa da pessoa a ser mais democrático todo mundo ganha Oi com relação a quando você tem tanto o site otimizado ou o app híbrido não importa e você tem também o app nativo qual é a melhor opção para indicar que existe o app nativo para o cliente baixar é aquela tela de espécie tipo ah continue no site normalmente e baixe o aplicativo depois ou eu coloco adiciono uma linha informando do app esse tipo de coisa isso é eu não sei a resposta para isso eu sei como usuário o que me irrita me irrita eu entrar no site do cara o site do cara é otimizado e o cara me avise baixe agora a aplicação eu não quero baixar eu tenho que cara sai da frente eu quero acessar o site você tem que me avisar de forma muito sutil eu acho que você tem que avisar de forma muito sutil mas que ele consiga enxergar se ele procurar se ele procurar ele tem que achar rápido mas sem aquela coisa de abrir um pop-upzinho com a setinha baixe o aplicativo para iOS sai da frente eu quero ver o conteúdo entendeu eu não sei qual é a resposta certa eu sei eu como usuário eu não gosto de nada obstrutivo nada que fique me obrigando abaixa o nosso aplicativo então se baixa o nosso aplicativo você está querendo me dizer que o seu site mobile otimizado é um lixo você confia mais no outro então cara você não pode ter dois pesos duas medidas você pode durante o processo você olha lançamos o aplicativo e com o aplicativo você pode fazer isso além do que você já faz aqui enfim tentar levar o cara para lá mas com boas justificativas para você baixar o aplicativo é aquela história do custo e do ganho você vai ter lá um pen uma dor para conseguir baixar e aprender a usar o aplicativo mas o que eu ganho com isso então você tem que convencer o cara que você é útil que você vai divertir ele que aí ele vai baixar o que você quiser ele baixa lá no Rio tem um site chamado boadica.com.br é um site que busca dispositivos tecnológicos para comprar mais barato o site é muito ruim e é ruim há muitos anos todo mundo usa ele porque ele é útil só tem ele então a gente não tem pronto-corrente vai nele para um dia que surgir um concorrente melhor pode ser que ele não ele já tem aplicativo mas o site continua muito ruim mais alguma pergunta? Horácio aqui fica atrás primeiro muito meus parabéns para a tua palestra daqui eu fiquei encantadíssima com as possibilidades que saíram do mobile e eu sou entusiasta dessa área a cabeça fervilha com a rapidez a velocidade que vem por aí a minha dúvida era pensando no caminho do responsivo e para quem ainda não tem o mobile mas ainda para esse caminho principalmente algo pode aparecer primário mas é a página inicial a gente estava na discussão recente se link para home página inicial ou o nome que se dá a isso ainda é necessário ou todo mundo ou já se está acostumado com clicar no botão da marca e ir então para a página inicial esse caminho qual caminho seguir dá para criar um padrão desde já? olha para ter certeza disso aí o melhor dos casos é se fazer o teste AB está em dúvida quer convencer o cara que aquilo não precisa mais faz o teste AB que é aquele teste que já tem sistemas o próprio Google faz isso para você de sortear duas páginas olha só vamos discutir isso vamos fazer uma página mobile sem o home que é um link a menos é uma coisa desnecessária uma poluição a menos e vamos sair uma onde só o logotipo que leva para a home porque as pessoas já tem essa experiência a maioria das pessoas não é que elas estão começando mas elas também podem aprender de repente você pode aparecer alguma coisinha próxima ao logotipo você pode fazer o meio termo botar uma home para mobile um linkzinho perto do logotipo para o cara entender que aquilo é o início não home né homem o que é homem? teve uma mulher lá que ficou tentando mudar a mulher ficou tentando mudar de homem para mulher lá no Facebook lá em cima cara a culpa não é dela não ela fica a mulher é burra não burra é não burra é aqui não tem tradução para ela ela não tem culpa ela não é obrigada a saber aquilo então o ideal é você testar mas eu acho que você já pode arriscar para ter certeza se o teu chefe se a tua empresa está com medo é fazer o teste AB que é um teste rápido que não custa muita coisa é você verificar fazer duas páginas e o Google sorteia os usuários 50% para cada lado você pode usar num período menos crítico e você vê se as pessoas estão conseguindo navegar estão conseguindo ir para home dessa maneira se sim você vira a chave é aquela história dos três tracinhos na Globo.com no início ela colocou os três tracinhos com escrito menu do lado agora ela tirou só colocou os três tracinhos ela está experimentando mas mesmo assim ela tem o menu repetido na horizontal e ela está vendo se as pessoas começarem a usar só o de cima e não usarem o de baixo muito em breve imagino eu que ela vai tirar o de baixo então não existe os caminhos são depende de milhões de coisas de orçamento do seu público-alvo da sua experiência dos testes com o usuário mas o bacana é a gente não ter medo de arriscar experimenta tira fora e vê o que acontece também vê se baixa o uso com e sem a gente tem que experimentar e não ter medo de errar você vê os benchmarks do mercado os líderes do mercado estão experimentando e não estão com medo de arriscar a gente tem que seguir o mesmo caminho mais uma eu trabalho numa empresa onde a gente a gente está desenvolvendo aplicativos e tem vários sites e toda a parte do nosso marketing ela é baseada tipo nos números e no nesse teste com o usuário desses modelos que você estava falando aqui entre site otimizado entre app híbrida ou aplicativo qual que oferece a maior possibilidade de mensuração desses resultados porque o otimizado você colocou ali que um downside dele é que ele não tem tantas opções de indexação e de classificação de coisas o analytics dele é mais fraco seria não é só você continua tendo o analytics deles normal é um site como outro qualquer é uma URL como outro qualquer você consegue ter tudo isso é o diferencial ele não vai ser tão indexado então se você tiver um conteúdo diferente no mobile ele vai indexar o desktop se você tem o mesmo conteúdo nos dois se você faz a mesma experiência nos dois você não vai ter problema com isso o problema é você ter uma versão otimizada com menos funcionalidade com menos conteúdo e uma versão desktop mais porque aí o Google vai achar informação lá que não tem no mobile isso pode gerar problema com relação às duas coisas agora eu acho que dar o melhor retorno sempre vai ser um site otimizado disparado porque ele gera uma melhor experiência hoje do que o responsivo a não ser que você faça um responsivo de verdade mobile first vai jogar fora no lixo tudo aquilo que não presta ou que não está sendo usado fazer uma modelo YouTube uma liberação no seu site coisa que as pessoas que o diretor de marketing não quer tem espaço coloca aqui um bannerzinho coloca aqui um um logotipozinho coloca aqui um parceirinho e só a história do paradoxo da escolha você está num restaurante tem um menu gigante você fica em dúvida com o que você vai escolher você demora aquela dúvida vira uma angústia quando você escolhe o prato você tem a sensação que escolheu errado quando chega o prato na mesa vizinha você tem certeza que escolheu errado então é o paradoxo da escolha quanto mais opções maior a chance de a gente ficar angustiado a gente achar que errou a gente errar realmente então eu acho que esse modelo do responsivo que funciona se ver esse corte e do site otimizado eu acho que ele dá um retorno melhor porque para fazer um aplicativo para iOS o cara tem que baixar o aplicativo tem que ter o Apple para poder baixar e o custo de você desenvolver para tudo isso é muito mais barato e quem tem um browser carrega o teu site agora ah eu quero fazer um aplicativo para que tu quer fazer um aplicativo por que qual o problema do usuário que você vai resolver ah lá o Xiaomi não fez o aplicativo fez por que porque ele precisava de um GPS que a mamãe com filho com dor de barriga não errasse 500 metros errasse 5, 10 metros 20 metros coisa que ela conseguisse se acertar o GPS erra e o GPS normalmente de triangulação erra 500 metros às vezes então eles precisavam de uma resposta rápida que rodasse offline então algumas coisas que por isso a aplicação faz sentido então quando a aplicação faz sentido aquele caso lá de fazer a planta faz sentido eu estou usando os sensores estou usando a câmera faz sentido fazer um aplicativo então quando você vai gerar uma experiência você vai dar um retorno para o usuário para usar os recursos do dispositivo você vai resolver um problema do cara você vai entreter ele vale a pena fazer um aplicativo mesmo achando eu que é um passo atrás que eu estou fazendo o cliente servidor fazendo o cara baixar um executável estou fazendo ele executar aquele executável que ele dá aquele executável quando a gente está falando de conteúdo que tem que ser atualizado constantemente com muito dinamismo aí o site é otimizado responsivo de longe são as melhores opções faz alguma pergunta? então é isso aí gente obrigado valeu se quiser conversar comigo depois daqui estou à disposição obrigado obrigado Obrigado.